Eu acho que essa globalização do basquete, acho que no mundo inteiro, em todas as áreas está acontecendo isso, mas no basquete foi muito evidente, a partir do momento que a NBA resolveu expandir os seus negócios para o resto do mundo e trazendo jogadores de todas as partes, foi uma coisa que favoreceu muito o basquete internacional e o basquete brasileiro foi nessa onda. E isso eu acho que, na minha opinião, favoreceu demais a experiência dos jogadores brasileiros, eles adquiriram uma confiança por estar jogando a nível internacional, jogadores, jogar ao lado de grandes astros o tempo inteiro, pegando essa experiência, essa catimba, esse modo de jogar competitivo que é a NBA, e isso aí trouxe muitos benefícios para a seleção brasileira e para os próprios jogadores do Brasil. Então, isso foi um momento, acho que muito importante para o basquete brasileiro. Então, acho que muito importante para o basquete brasileiro.